Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre árvores rubro-negras. Árvores rubro-negras são árvores de busca que tem algumas garantias relativas à sua altura. A altura máxima de uma árvore rubro-negra é proporcional ao logaritmo de N. E com isso a gente consegue fazer buscas bem eficientes com tempo logarítmico. E é esse o interesse do uso dessas árvores. Então, as árvores rubro-negras são árvores de busca balanceadas. Em português, às vezes vocês vão ver por aí o nome vermelho-preto, árvores vermelho-preto. Em inglês é Red Black Trees. E essas árvores ganharam esse nome em um artigo escrito pelo Guidas e pelo Sede, que lá em 1978. E supostamente o que aconteceu é que, quando eles estavam escrevendo um artigo e tal, a máquina de escrever, a impressora deles, só tinha duas cores, vermelho e preto. Então, era basicamente como se fosse essas aqui da foto, né? Que é uma máquina de escrever, onde você pode escolher se você escreveu em vermelho ou preto. Era normalmente essas cores que você tinha disponível na máquina. E é por isso que os nós da árvore rubro-negra, que daqui a pouco, são vermelhos ou pretos. Porque basicamente eram as cores que eles tinham para trabalhar. A árvore rubro-negra, ela é balanceada, mas para manter esse balanceamento, né? Mesmo após uma sequência de inserções e remoções e tudo mais, tem algumas regras que são precisas, que é preciso seguir, né? As regras da árvore rubro-negra são o seguinte. Primeiro, regra menos um, né? Que é basicamente, que ela precisa ser, por definição, é uma árvore binária de busca, né? É uma árvore binária de busca, ou seja, os nós que estão à esquerda são menores que os nós que estão à esquerda. Os nós que estão à esquerda de um nó, filhos esquerdos de um nó, são menores que esse nó. E os nós que estão à direita desse nó, são maiores, contêm valores maiores que esse nó. Daí a regra zero é, os nós são vermelhos ou pretos. Todo nó tem uma cor associada, né? Que é vermelho ou preto. A raiz é sempre preta. Nenhum nó vermelho tem filhos vermelhos, né? Então, todos os nós vermelhos têm filhos pretos. E os nós nulos são considerados como pretos. O que são os nós nulos? São os nós que ficam ali debaixo das folhas da árvore, né? Pra indicar que a árvore acabou. Você conta eles como nós pretos. E, finalmente, a regra quatro. Todos os caminhos, se você pegar qualquer nó da árvore e você pegar todos os caminhos até todas as folhas, todos esses caminhos contêm o mesmo número de nós pretos, né? Então, essas são as regras de uma árvore rubro-negra. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Essa árvore aqui, ela é uma árvore rubro-negra? Sim ou não, né? Bom, não é, né? Por que que não é? Olha a raiz. A raiz é vermelha. Então, a regra número um aqui da árvore rubro-negra é que a raiz é sempre preta. E essa árvore não obedece. Então, não é uma árvore rubro-negra válida. Então, não. Uma viola regra um. Exemplo dois. Essa árvore aqui é uma árvore rubro-negra? Bom, também não é. Por que que não é? Porque os caminhos, todos os caminhos, por exemplo, vou pegar a raiz. Todos os caminhos da raiz, até os nós nulos, tem o mesmo nós de números. Então, vamos ver. Então, vou contar ele próprio, né? Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Opa! Já violou, né? Então, esse cara viola a regra quatro. Todos os caminhos, de qualquer um dos nós até as folhas, tem que ter o mesmo número de nós pretos, né? E não é o caso desse. Exemplo três. Esse cara aqui é uma árvore rubro-negra? Vamos ver. Bom, aqui tem um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parece que tá razoável, né? Então, não é uma árvore rubro-negra? Sim, né? Esse cara aqui é uma árvore rubro-negra. Esse cara obedece às regras. O último exemplo aqui. Esse cara é uma árvore rubro-negra? Bom, um, dois, três. Um, dois, três também. Um, dois, três também. A regra do número de nós pretos tá tudo ok. Mas ela não é uma árvore rubro-negra. Por quê? Bom, todo nó vermelho tem que ter filhos pretos. Esse nó vermelho aqui tem um filho vermelho. Esse fere a regra. Que regra fere? A regra número dois. A regra número dois diz que todo nó vermelho tem filhos pretos, né? Então, esse cara aqui tá conflitando a regra, né? Então, é uma árvore rubro-negra válida. Tá? Então, a representação das árvores, né? Então, pra simplificar a nossa vida aqui, o restante das figuras a gente acaba omitindo os nós nulos aqui, né? Porque não fazem diferença pro que a gente precisa. Então, as árvores vão ser representadas desse jeito aqui. Bom, todas essas regras que a gente comentou, né? Altura, o número de nós negros até o final da árvore, tem um nó vermelho, não tem um nó com o filho, nenhum nó vermelho, enfim. Todas essas regras, elas garantem o seguinte, nenhum dos caminhos da raiz até o nó nulo vai ser maior que duas vezes qualquer outro caminho até o nó nulo. Então, por exemplo, daqui até aqui, até aqui, então vamos percorrer uma aresta e uma segunda aresta. É dois, né? Então, aqui, um, dois, três, quatro. É o dobro, é o pior caso, né? Mas, se formar a árvore do rubro negra, é garantido que sempre vai ser, nunca vai ser maior do que duas vezes o prefeito de qualquer outro. Ou seja, a árvore, ela é aproximadamente balanceada. O que a gente quer dizer quando a gente diz que a árvore é aproximadamente balanceada? O que a gente quer dizer é que não é balanceado porque, olha, a subárvore esquerda aqui tem a altura 1, a subárvore direita tem a altura 1, 2, 3. Então, não é balanceado. Mas, ela é aproximadamente balanceada. Aproximadamente quanto? No máximo, duas vezes um subrama é maior do que o outro, né? No máximo. Ok. E uma outra definição que vai ser importante a gente mais pra frente, que é a altura negra. A altura negra de um nó é definida como o número de nós negros que você percorre quando você sai daquele nó e chega até a folha. A altura negra de um nó, a gente denota por HP de N, né? Do nó N, né? É HP de N. E a regra 4 garante que HP de N é bem definido. Ou seja, como é uma árvore rubro-negra, a regra 4, ela estabelece o seguinte. Pra cada nó P, todos os caminhos de IP até as folhas têm o mesmo número de nós pretos. Então, independente do caminho que eu conseguir, H de P vai ser sempre o mesmo, né? Então, é bem definido esse valor. E a gente define que a altura negra de uma árvore é basicamente a altura da HP, né? Da raiz, né? Então, essa é a definição. A altura máxima, então, como eu disse, não vai ser nunca mais do que o do, mas a altura máxima de uma árvore rubro-negra é 2 vezes log de N mais 1. Se você está interessado em ver a prova disso, veja a sessão 13.1 do CLRS, né? Do livro do Cormann, Larson Riftstein, né? Introdução ao algoritmos. Que lá ele faz essa prova completa pra mostrar por que isso é verdade. Bom, esse é o lema, mas um corolário, né? Uma conclusão que sai diretamente desse cara aqui é que as operações de busca, mínimo, máximo, sucessor e predecessor, nessa árvore, podem ser efetuadas em tempo O de log N. Por que que podem ser feitas em tempo O de log N? Porque, no pior caso, eu tenho que percorrer a altura inteira da árvore e a altura inteira da árvore é de, no máximo, 2 log de N mais 1. Ou seja, é proporcional ao log de N. Bom, operações de árvores rubros negras. A busca, como é uma árvore de busca, é a regra menos 1, né? Que a gente colocou lá em cima. A busca é o que a gente está acostumado. Chega no nó, verifica se o valor que eu estou procurando é maior ou menor, ou igual, se for igual eu encontrei, se for maior eu vou pra direita, se for menor eu vou pra esquerda e vou percorrendo a árvore até bater ou no valor procurado ou no anulo e aí eu determino se eu bater ou no anulo que o valor não consta na árvore. Já a inserção e a remoção, elas precisam de mais cuidado. Por que elas precisam de mais cuidado? Porque após modificar a árvore, eu tenho que garantir que todas as propriedades, todas as regras da árvore rubro-negra, elas continuam sendo válidas. É o que eu não quebrei nenhuma das regras. E se eu sair inserindo e removendo com o algoritmo tradicional, né, de inserção e remoção em árvore, o que vai acontecer basicamente é que eu, com o tempo, vou deformando essa árvore e ela vai deixar de ser balanceada, vai deixar de ser rubro-negra, enfim, né. E esse, a implementação dessa árvore rubro-negra, né, é o assunto do próximo vídeo que a gente vai falar.